Fala aí meus amores, tudo certo? A gente ama ovos temáticos, por isso olha que fofura que a gente vai fazer hoje. É um ovo flamingo. Já clica no gostei se vai gostar desse vídeo e a gente já começa. Bom meus amores, e pra começar a gente vai fazer os detalhes aí do nosso ovo, porque eles precisam secar por cerca de 6 horas, tá bom? Então é interessante você fazer no dia anterior e no dia seguinte fazer aí o seu ovo por inteiro. Vamos pegar então pasta americana rosa, tá bom gente? Vende em lojas de confeitaria ou internet, você pode comprar a pasta americana já tingida, rosa. Ou você pode tingir a pasta americana branca com corante alimentício gel, tá bom? Fica à vontade aí pra você fazer aquilo que for melhor. Vou pegar aqui uma bolinha de pasta americana do tamanho aí de uma bola de pingue-pongue. E vamos fazer um rolinho, tá bom? Vamos começar fazendo o pescoço do nosso flamingo. Lembra de deixar uma das extremidades maior, que vai ser a cabeça. E assim que você obteve esse formato, a gente vai pegar um palito de churrasco. Vamos fincar bem pra dar suporte no pescoço e ajeitar muito bem com os dedos. Feito isso, passamos pras asas do nosso flamingo. Então vou pegar mais um pedaço aí de pasta americana rosa e vamos abrir com a ajuda de um rolinho, deixando ela bem fina. Vamos pegar então cortadores de cookies em formato de meio círculo. Você encontra pra vender em lojas de confeitaria ou também na internet, tá bom, gente? Vamos então cortar meio círculos em toda a nossa massa. Pra fazer uma das asas, eu vou empilhar nove meio círculos. E vou dar uma pressionadinha pra que eles colem bem, lembrando de fazer duas asas, tá bom, pessoal? E vamos ainda pegar esses meio círculos e fazer os penachos do peito e do rabinho do flamingo. Então vamos ajeitar mais nove meio círculos, fazendo aí os penachos. Deixa secar tudo muito bem por seis horas, tá bom, gente? Vamos passar então pro bico do flamingo. E vocês perceberam que ele tem uma faixinha branca e o restante preto. Vamos pegar a pasta americana branca e moldar o bico, né? É um formato triangular. A gente vem então com um pedaço de pasta americana preta. Vamos abrir com um rolinho e encapar o bico branco. Pressiona muito bem, terminando aí de fazer esse formato pontudo, né? Por fim, vamos fazer os olhos do nosso flamingo. Pra isso, a gente pega duas bolinhas de pasta americana preta e vamos achatar bem. Em cima de cada círculo preto, a gente coloca duas bolinhas de pasta americana branca. E achata também. Daí então a gente vem com um rolinho bem fininho de pasta americana preta. E vamos colar do lado aí do círculo preto com a ajuda de um palito pra gente fazer os cílios do nosso flamingo. Fez todos os detalhes aí, deixa secando muito bem por seis horas. Quero aproveitar e mandar um super beijo pra Blenda, que fez o nosso ovo unicórnio com perfeição. Aliás, se você não viu esse vídeo, tá no cartãozinho. E se você fizer alguma receita, né, do nosso canal, posta no Instagram. Marca a hashtag Cozinha do Bom Gosto na legenda e o arroba Cozinha do Bom Gosto na foto. Bom, meus amores, vamos pra parte mais divertida. De fazer o recheio aí do nosso ovo flamingo, que é um ovo de colher, acredite. Ele tem um recheio delicioso de morango. Pra isso, a gente vai pegar uma panela e dentro vamos colocar meia lata de leite condensado. Também uma caixinha de creme de leite e meio sachê de supo em pó sabor morango. Você pode ainda substituir por uma colher de sopa de achocolatado sabor morango. Ou então, uma colher de sobremesa de gelatina em pó sabor morango, tá bom? Vamos levar ao fogo baixo e misturar muito bem até obter aquele famoso ponto de brigadeiro de colher, tá bom? Não precisa ficar muito firme não, porque a gente fica um recheio bem cremoso. Assim que você obteve esse ponto, passa por um saquinho e deixa esfriar muito bem por completo. Enquanto isso, vamos fazer a casca, né, do nosso ovo flamingo. Olha só, eu tenho aqui 250 gramas de chocolate branco derretido. Esse chocolate, pessoal, você tem que ter feito a temperagem, tá bom? Ou se não quiser fazer a temperagem, quer só derreter e usar, compra do tipo cobertura ou fracionado. Não sabe derreter chocolate? Não sabe qual tipo você comprou? Quer saber como se faz a temperagem? Clica no nosso vídeo Tudo Sobre Chocolate, que lá suas dúvidas vão desaparecer. Fechado? Bom, meus amores, meu chocolate já tá pronto. Vou pegar, então, uma colher de chá de corante para chocolate na cor rosa, tá bom? Vou, então, colocar no meu chocolate e misturar muito, muito bem até esse chocolate ficar lisinho. Ficou lisinho, vamos pegar uma forma pra fazer ovo de Páscoa tamanho 250 gramas, tá bom? Vou colocar na marcação, porque a minha forma é de duas camadas. Venho com a segunda camada, viro de ponta cabeça, espalho bem esse chocolate e levo pra geladeira por 10 minutinhos. Se a sua forma pra fazer ovo de Páscoa for aí aquela normal de uma camada só, você espalha o chocolate, leva pra geladeira por 10 minutos, depois faz uma segunda camada de chocolate, mais 10 minutinhos, e aí sim você vai ter uma casca com uma textura boa aí pra desenformar, ela não vai ficar tão fininha. Mas se sua forma for mais prática, como a minha, assim que estiver firme, é só desenformar. Lembrando que você tem que fazer as duas metades aí do seu ovo de Páscoa, tá bom? Pega aquele chocolate que sobrou da tigela, pega ainda uma forma pra pirulito, tá? 5,5 centímetros de diâmetro é o tamanho. Coloca aí o chocolate que sobrou, dá uma batidinha pra tirar o ar e leva à geladeira por 10 minutinhos. Aí é só desenformar esse pirulito que vai servir como base do nosso ovo. E aí é o seguinte, pessoal, nada de lavar sua tigela de chocolate ainda, tá? Porque a gente vai utilizar esses restinhos de chocolate derretido pra colar todas as partes do nosso ovo. Quer ver só? A gente vai passar um pouco do chocolate derretido no pirulito e vamos colocar uma casca por cima, tá bom? Segura bem até secar por completo. Dessa forma seu flamingo não vai tombar, vai ficar de pé. Aí então a gente vai colocar o nosso recheio dentro dessa casca e deixa tudo reservadinho que a gente vai preparar a outra metade da casca. É o seguinte, meus amores, vamos primeiro de tudo pegar o pescoço do flamingo. E utilizando o chocolate rosa derretido, vamos colar o bico e também os olhinhos aí do nosso flamingo. Deixa secar muito bem. Vamos pegar então a outra casca do ovo e a gente vai aquecer. Pode ser um bico de confeitar? Eu tenho aqui uma forma pra fazer canole. Aquece no fogão, tá bom? Então, aquece bem e aí você encosta ou esse bico de confeitar ou um cortador de cookies ou a própria forma de canole, encosta aí no seu ovo, aonde vai ficar o pescoço do flamingo. E deixa derreter até formar um buraquinho. Assim que formou, encaixa o pescoço e segura bem até secar. Assim que secou, olha só que bonitinho que ele já vai ficando, né? Você encaixa o ovo de cima e a metade do ovo, né? De cima na metade da base. E utilizando o chocolate rosa derretido que sobrou, a gente vai colar as partes. Começa colando a asa, depois o penacho aí, né? Tanto do peito quanto do rabinho aí do seu flamingo. Cola a outra asa e deixa tudo secar muito bem. E ficou ou não ficou uma fofura? Clica no gostei desse vídeo, no compartilhar. Joga no Facebook pra que mais pessoas possam ver o nosso ovo flamingo. Comenta aqui embaixo que outras receitas temáticas, né? Vocês gostariam de ver por aqui. Não esquece de acessar a nossa playlist de Páscoa que tá recheada de novidades. Se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Eu amo a sua companhia. Clica no meu rostinho, clica no sininho, meus amores. E vai em opções e clica em todas pra receber todas as nossas notificações. Não ficar de fora de nenhuma novidade, tá bom? Vou provar aqui o ovo flamingo. E até uma próxima. Se Deus quiser, amo muito vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho